Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal com mais um vídeo de novidades no NBA 2K20 Muita coisa tá rolando e se você não me segue no Twitter, tá perdendo as novidades porque eu posto lá todos os dias as coisas novas que terão no 2K20 Lembrando, o jogo vai ser lançado no dia 6 de setembro, no próximo mês aí já no dia 6, 30 dias pro lançamento E a demo no dia 21, não temos legenda e não temos servidores rapaziada, não adianta perguntar Bom, eu vou deixar rolando um gameplay de fundo enquanto eu comento aí mais postagens do Beluba, o Mike Wang, desenvolvedor do 2K Vamos lá, onde eu parei? Seguindo Bom, a próxima bad que ele comentou aqui é uma bad muito importante e eu acho que vai ajudar muito, principalmente pra quem quer fazer um slasher novamente Vamos lá, como é que ele falou? Jogadores menores podem equipar a bad de Ant Slayer, isso os ajudará a pontuar no aro contra jogadores grandes Cara, que fantástico, cara, isso é muito importante Eu jogo online e vocês percebem aí com os companheiros que eu tenho pra jogar no online E o Laender, o Victor Laender, que joga comigo o tempo todo aí, ele fala que não adianta você criar um slasher se tiver um big lá dentro Porque ele sempre vai contestar Todos os bigs são rimprotector ou 2A Não adianta, todos os bigs no 2K são assim Então qualquer um consegue contestar um slasher dentro do garrafão Agora, com essa bad aí, o Giant Slayer, vai ser importante pro slasher porque ele vai conseguir pontuar, ele vai conseguir matar literalmente um big dentro do garrafão Não importa se ele seja rimprotector, lockdown, post, 2A, qualquer um Pelo menos agora nós teremos uma bad que vai fazer, vai ajudar você a pontuar dentro do garrafão Seja dunkando ou fazendo bandeja contra um big, você pode partir pra dentro sem medo agora Isso é muito importante, rapaziada Essa bad, eu acho que vai ser, vai mudar a vida dos slasher, sinceramente Seguindo Ele confirmou que ao invés de 3 informações de defesa que aparecia antes, né Que é o Heavy Link Contested, o Light Link Contested e o Smoferado, né Agora vai aparecer a porcentagem do quanto o seu arremesso foi contestado ou não Bom, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo de novidade do 2K20, né Que agora vai aparecer se o seu arremesso foi 10% contestado ou 90% contestado E se você for defensor, você não vai adiantar ficar perto agora do cara Porque você não vai marcar numa porcentagem decente pra fazer ele errar No 2K19 isso é assim que funciona Se você for um defensor, basta você estar perto do cara Que você já dá amarelo, né, já dá Light Link Contested e você já contesta o cara No 2K20 não Vai precisar marcar o cara, levantar o braço Pra subir a porcentagem de defesa e assim atrapalhar o cara a pontuar Isso é muito, muito, muito importante E pode mudar o gameplay de verdade Vamos ver como é que isso vai funcionar Próxima coisa Agora nós teremos uma badge chamada Deep Fades Que ajudará você a fazer fades mesmo de longe Meu Deus do céu Finalmente teremos uma badge pra fade away, cara Inacreditável Mano, eu tô falando e não tô acreditando no que eu tô falando, mano Que isso é muito bom, velho Teremos uma badge de fade finalmente Bom, muita gente reclamava que não fazia fade away Porque não acionava nenhuma badge A difficulty não ajudava muito nisso E dificilmente alguém fazia um post-core que não fosse um big, né Por exemplo, algo parecido com o Carmelo Com o Kobe, né Você não fazia porque não dava pra fazer fade away Agora com essa badge de fade Isso vai mudar bastante Finalmente, obrigado Finalmente colocamos Colocaram essa badge, né Vamos lá Mudanças no drible Cada movimento do analógico direito será um único movimento Não mais combos automáticos, né Não adianta você ficar apertando Pra vários lados o analógico direito pra fazer combo Porque não vai ser assim que vai funcionar O behind and back do Curry, por exemplo Agora é um movimento independente Pressiona o botão de corrida e o analógico direito pra baixo Então, você fará manualmente o combo do Curry Isso é muito bom Seria mais ou menos como se fosse no Ticket 16 Se eu não me engano que foi assim, né Que, por exemplo, você pressiona o R2 Bota pra baixo, é um drible Solta o R2, bota pra baixo, é outro drible Pressiona o R2, bota pra esquerda, é um drible Solta, bota pra esquerda, é outro drible, entendeu Então vai ser mais ou menos assim Vai ser um pouco mais fácil Pra driblar, né Aparentemente, né Mas isso pode mudar Isso pode até deixar mais difícil Não sei como é que vai ser a gameplay no futuro Mas essa mudança é muito boa, né Seguindo Eu não vi nenhum Big ter sucesso com o spam de movimentos Será fácil acabar com a jogada Eles se atrapalharão muito mais com a bola Isso é importante, né Porque Big, você sabe Tem uns caras aí que conseguem correr de uma quadra a outra Griblar todo mundo e pontuar É importante que os caras não tenham essa malha molência toda, não, mano Vamos lá A próxima informação é uma coisa muito importante Que aí, meus amigos Pode mudar bastante também o gameplay É o seguinte A maioria das badges do 2K19 estão retornando Mas muitas delas foram retrabalhadas Para serem mais balanceadas Ou mais úteis para diferentes tipos de construção Ou build, né Por exemplo, a Limitless Quem que conhece, né Limitless Range Que é aquela badge que faz você arremessar Um pouco mais distante da linha de 3 pontos, né A Limitless foi alterada para Range Extender Para aumentar bolas de 3, mas também para longas de 2 Olha só, rapaziada Então, a Limitless, ela foi alterada para Range Extender E agora ela não só vai ajudar bolas de 3 mais longe Como também bolas de 2 mais longe do garrafão É importante, né Porque arremessos mais longe do garrafão Não tem nenhuma badge que acione, né A Mid Range de Day não aciona E aí é bem difícil você acertar Quer dizer, quem é especialista acerta, né Mas agora tendo uma badge para isso É muito melhor Seguindo Uncle Breaker ainda é a badge principal Para dribles de Step Back mais eficazes Mas agora haverá uma nova badge chamada Space Creator Para jumps de Step Back e Hoop Step mais eficazes Olha só, rapaziada Teremos finalmente uma badge para Step Back e Hoop Step E todos esses arremessos aí em movimento Não só Difficult Shot, né, cara Isso é muito importante Porque todo mundo sabe que Step Back é uma coisa que muita gente faz na NBA E no 2K simplesmente não funciona E isso é bom porque agora vai funcionar com essa badge chamada Space Creator, né Quem sabe aí colocar o Step Back do James Harden, do Luka Donc Já pensou? Vai ser muito maneiro se isso conseguir realmente funcionar, né Vamos ver como é que vai ser Próxima Aparentemente teremos uma badge específica para o gancho Conhecido também como Hulk no jogo Sim, ela vai se chamar Deep Hulk É a badge do Karim Mano do céu Agora nós teremos uma badge para o gancho, né Para o Hulk no jogo Finalmente, cara Tchokei Isso é tão básico Eu já devia ter há muito tempo, velho Finalmente eles vão adicionar no jogo Vamos lá Pronto para uma mudança muito importante no jogo? Realmente muito importante? Bom, a Microwave foi alterada para Hot Start Olha só, rapaziada Vou repetir A Microwave foi alterada para Hot Start Vocês lembram o que é a Microwave? A Microwave é aquela badge que faz você ter um takeover mais rápido, né Quando você acerta uma bola, aquela barra de takeover aumenta E quando você tem essa badge de microwave, que seria você esquentar no jogo Ela aumenta ainda mais dependendo da bola que você acerta Então, no Tchokei 20, ela vai ser alterada para Hot Start Se você acertar o seu primeiro jumper Você obterá um aumento nos seus atributos de arremesso por um período de tempo Quando você acerta o primeiro arremesso e aciona essa badge de Hot Start Ela vai te dar um boost nos arremessos Ou seja lá, sei lá, no drible No que você seja especialista a fazer, né Quanto mais arremesso você conseguir acertar sem errar Mais tempo você manterá os seus boosts, né Nos atributos Olha, mano Olha Essa mudança é uma parada inacreditável no jogo Pode tanto não funcionar muito bem Como pode muito bem ser muito apelona Por exemplo, se você pegar um sharpshooter que acerta o primeiro arremesso E tem essa badge de Hot Start E o cara ganha, sei lá, mais três ali, mais cinco atributos de boost Mano, o cara vai acabar com o jogo Vai acabar com o jogo Você vai ter que ser forçado a marcar ele Muito mais pra ele errar e perder esse Esse, como eu posso dizer Essa Essa sequência aí com essa badge de Hot Start, velho Essa badge de Hot Start vai ser bem apelona no jogo Pra quem é arremessador Eu não sei como é que ela vai funcionar Pra quem é slasher, pra quem vai bandejar Pra quem é lowposter, né Não sei como é que ela vai funcionar Pra quem também é defensor Pode ficar um defensor melhor com essa badge Eu não sei, mano Eu espero De coração que ela não seja Estou apelona pra acabar com o jogo Mas, a princípio, ela deve funcionar muito bem aí No 2K20, né Vai substituir a Microwave Que, em tese, só funciona pra aumentar A sua caixa de TakeOver, né Bom, vamos ver como é que vai ser essas mudanças aí Bom, rapaziada, é isso No momento É só isso Eu vou terminar o vídeo por aqui Já são 11 minutos 12 minutos de vídeo Eu não quero, mais uma vez Que fique longo demais Esses vídeos aqui Com novidade do 2K20 Justamente pra vocês não Encherem o saco de vocês Deu falando aqui das badges Enquanto rola um gameplay de fundo, né Eu vou deixar sempre Cortado aí Porque o primeiro vídeo Que eu postei O segundo vídeo, na verdade De novidades Foram mais de 25 minutos Eu acho que não é bem isso Que eu queria fazer Ficou muito maçante Eu não sei nem se todo mundo Assistiu até o final Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Essas novidades do 2K20 Estão muito boas E pra quem me acompanha no Twitter Já sabe disso há alguns dias E me acompanha, cara O link tá na descrição aí E você vai gostar bastante, beleza Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui! Ah! Linda! Deixaram! Deixaram não me sei lá Hum, vamos tomar esse mesmo? Tomar proibido Vamos, né Ah, como é que eu odeio tomar esse tipo de bola? Estou usando zona Boa, Prick Boa, boa Certinho, cara Sem 3 Não 3, não 3 Esperto Tocou Hum, aí fodeu Calma Boa Ah, onde eu fui parar? Boa, Prick Madelo, Madelo, Madelo Abaixa a nossa Rebote é meu Aqui ele não ganha de mim não Nossa, dá pra vocês testarem o pé Dá, mas Madelo Eu achei que ele ia correr Eu consegui na velocidade Boa, Prick Aê, bandejinha Agora a gente ganha Se a gente não ficar agora Vem que sim Tô Faz de 2, Furus, vai Você é bom mesmo Não, Jota Vai pra dentro Vai de 2, vai de 2, eu tô jogando de 2, se lá se é possível É, não atravessa a bola não Não atravessa a bola não, Jota Se não Agora tem que ser 3 Não tem como Tem que ser 3 O Jota tem que ter ido pôr corre naquela Caiu Boa, Jota Se ele jogar no Slash vai ser melhor pra mim Mano, tava horrível Foi horrível O release Boa, boa Ele vai priorizar o passe Ele vai priorizar o passe Olha o cara, o de roxo Cheguei Ah, como é que ele conseguiu tocar isso? Olha o 3, olha o 3 Fiquei desesperado do cara sem camisa Tô dentro Vai, faz Foda-se Cuidado Ah, quase perdeu Ai, o cão Eu te vi sozinho Tava muito sozinho, mano Eu não tinha que ter puxado o passe não No chute não Mas só assim O cara ia vir em mim Só assim ele viria em mim Ah, mano Como que é um passe desse de um médico, velho? Não, mas voltava, só Tipo Ah Voltava e voltava Não tinha problema, não Calma aí Calma, calma, calma Calma, tô segurando Isso, vamos 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 Tentar fazer uma saída de bola, Jota Vou na saída de bola Vou escrever Vou escrever Vou escrever Ah, aplica Cuidado, cara Ah Merda, cara Ficou no ar Eu não peguei Eu gosto Cara, isso foi bom, velho E com o testão, tá bom? Não Contestão, não Vou tomar mais de dois Então Dá merda Do mesmo jeito Peguei Peguei Dei toco nele Dei toco nele Que toco Segura, segura Caralho Que nervoso Não, brinque Não, brinque Não, brinque Sim, brinque Sim, brinque Sim, brinque Sim, brinque Caralho Caralho Que foda Caralho Eu já acordei meus pais Eu já acordei meus pais Caralho Cara, tu nunca mais vai fazer uma bola dessa Tem que acordar mesmo Mano, foi heavily contest Puta que me pariu, meu irmão Foi vermelho, mano Caralho